Eu sou calmo. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Só de respirar profundamente, eu consigo acalmar o meu cérebro rapidinho. Eu escolho não me preocupar com o futuro. Eu prefiro viver essa vida maravilhosa que eu tenho no presente. É muito bom saber que eu tenho parentes e amigos com quem eu posso contar sempre, para o que for. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. A voz na minha cabeça sempre me lembra como eu sou forte e capaz. Quando eu sinto alguma coisa, lembro que a minha mente é que cria esses sintomas. Agora eu sei como me manter calmo sempre. É só focar na respiração. Só com a minha respiração, eu consigo me manter calmo e tranquilo. Eu respiro com o diafragma, por isso eu sou tão calmo. Eu sei viver a maravilha do momento presente, por isso eu tô sempre tão calmo. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita, que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz por todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável, porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão abençoado. Saber disso me mantém calmo e me faz ser grato pela minha vida. Eu sou calmo, porque eu controlo os meus pensamentos. Eu só respiro lento e profundamente, por isso eu sou tão calmo. Não importa o que apareça no meu caminho, eu vou sempre resolver. Hoje, eu escolho ter só pensamentos de paz e gratidão, porque eu sou muito abençoado. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu comando os meus pensamentos, por isso eu estou sempre pensando em coisas boas. Eu percebo como agora eu sou mais feliz, porque eu estou sempre alegre e de bem com a vida. Eu adoro cantar. Cantar me deixa ainda mais feliz do que eu já sou. Deus é muito bom comigo, sempre cuidou de mim e da minha saúde até aqui. É tão bom saber que essas coisas são criadas pela minha cabeça. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. Quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, já lembro que tudo sempre dá certo para mim. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigada, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu sou muito grato, porque eu aprendi a sempre apreciar a beleza do momento presente. Agora eu estou sempre apreciando a vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito abençoado. Eu escolho não me preocupar agora, só quando realmente houver um problema. Eu escolho não me satisfato. Legenda Adriana Zanotto